Quem não quer levar um docinho pra casa depois da festa? Ah, todo mundo! Todo mundo quer levar, mas tem vergonha de pedir. E olha aqui que opção legal, é a melhor lembrancinha do mundo, gente. Levar uma marmitinha pra casa, numa caixinha linda dessa personalizada, com os docinhos da festa. Pra tá comentando, falando como foi a festa, como foi tudo muito lindo, muito legal. E ainda com aquele docinho que todo mundo quer levar. Hum, bom, né? E ainda tem essa opção aqui, ó, você pode colocar chocolates e trufas. Mas eu acho que o docinho vai dar comentários, hein? Bora lá encomendar a sua, tô te esperando aqui. Um beijão!